Natal tem que ter comilança. E para acompanhar os pratos natalinos, nada melhor que uma farofa. Hoje vamos ensinar a fazer duas opções, a de maçã e a de bacon. Primeiro, a de maçã. Uma maçã verde, uma maçã vermelha, tudo picadinho. Uma cebola média, 200 gramas de uva passas, 200 gramas de nozes, 300 gramas de farinha de mandioca branca. É Natal, farofa, tem que ter. Eu estou com Valéria Pilate, ela é chefe de cozinha e vai ensinar para a gente a fazer dois tipos de farofa. É muito gostoso e ela está me garantindo que é fácil de fazer. É fácil mesmo? Fácil e rápido. Gente, não tem melhor. Porque é Natal, aquela correria, dá para fazer rapidão, colocar no prato, fica bonito, fica gostoso. Saboroso, rápido e barato. Gente, não tem jeito de ser melhor. A panela já está no fogo, qual que é o primeiro passo? O que nós vamos fazer? Pegar a forma, pôr a panela no fogo e vamos pegar a nossa maçã, já está picadinha e vamos selar ela. A panela tem que estar extremamente quente. Não tem nada na panela. Nada, nada, nada. Só ela. Ela só está quente mesmo. Não colocou óleo, não precisa de nada. Ela realmente fica bem quentinha para poder colocar toda a maçã aí dentro. Colocar toda a maçã aqui dentro. Aí nós vamos selar essa maçã. E aí, qual que é o ponto, né? Para a pessoa entender a hora de desligar o fogo. É esse pontinho aqui, onde é que ela fica bem douradinha, está vendo? Um do lado, outro, ela está bem sequinha. Está vendo? Aqui é o que nós vamos acrescentar agora, as nossas uvas. Tem gente que não gosta, né? Eu amo. Quem não gosta, é o que eu falo. Tem pessoas que não gostam do doce. Então não põe. Eu falo assim, você pode fazer na sua casa do jeito do seu paladar, o jeito que você mais gosta e agrada a sua família. Ai gente, mas tem que ter uva passa, senão não é Natal. Fazemos isso aqui, o que é que nós vamos deixar? Deixar ela no cantinho. A uva passa, passou bem pouquinho no fogo mesmo. Ela é muito rápida, ó. Aí eu vou deixar ela no cantinho, vou vir com a outra panela agora. E agora eu vou fazer o que? Com a cebola. Vou colocar o azeite. Um fiozinho de azeite. E vou vir com a cebola. A cebola já está bem picadinha. Quanto menos a pessoa gostar de cebola, mais picadinha é bom colocar, né? Que ela some. E não sente, que ela some. Cebola bem fritinha, agora você vai fazer o que? Agora eu vou acrescentar. Eu vou pôr aqui a uva passa e a maçã. A maçã. Isso. Junto com a cebolinha. Vamos mexer. Esse tempero aqui, todos os temperos são ervas finas secas. Você que faz. Eu mesmo que faço. Aí tem o que? Que tem alho seco, tem todas as folhas, folhagem, né? Todas as ervas finas. E eu costumo pôr um pouquinho de pápica também. Aqui também, para dar um saborzinho. Ó, já deu uma cor, tá vendo? Tá vendo que fica linda ela? Agora o que é que nós vamos acrescentar? A castanha. Essa você vai pondo na medida e vai vendo. Ó. Ó. Como que ela fica. O que é que nós vamos fazer agora? Colocar a farinha. Farinha de mandioca. De mandioca, farinha branca. Eu aconselho ela sempre com carne suína. Fica maravilhoso. Serve também com as outras? Serve, mas com a carne suína ela dá um tchan. É espetacular. Tá pronta a nossa farofa. Gente, muito rápido. Muito rápido. Olha que farofa mais linda. Agora anote os ingredientes da farofa de bacon. 300 gramas de bacon picado. 300 gramas de linguiça calabresa. Uma cebola grande. Uma cenoura média ralada. Manteiga do sertão. Três bananas terras cortadas em cubinhos e fritas. E 300 gramas de farinha de mandioca. Qual o primeiro passo para essa farofa de bacon? A gente vai pegar um pouquinho da manteiguinha do sertão. Só um pouquinho. Cerca aí de uma colher de... Uma colher de sopa. Isso. E a gente vai colocar o bacon. Fritar o bacon. Gente, isso vai ficar um escândalo. Tô morrendo com esse cheiro de bacon, gente. Gente do céu, Valéria, vim aqui é pra matar a gente. Agora a gente vai colocar a cebolinha. Cebola. O bacon tá bem frito, viu? Cebola e calabresa. Calabresa. Vai ser difícil escolher qual é a mais gostosa. E as duas são saborosas, só que totalmente diferentes uma da outra. Essa já serve pra acompanhar mais que tipo de carne. Essa é um frango, as aves. Todas as aves. Essa aqui é maravilhosa. E também acompanha também a suína. Depois de tudo bem fritinho, é hora de colocar a banana. E a Valéria tem uma dica. A banana sempre tem que estar de vez. Bem firme mesmo. Banana da terra, bem firme. Bem firme. Frita ela e depois que corta. Não, você corta primeiro em cubinho e depois você frita. Ah, é ao contrário então. É ao contrário então. Quanto mais de vez, mais firmezinha ela tiver, melhor é pra você cortar, melhor é pra você fritar ela. Aí ela se mistura bem. Interessante. Vamos acrescentar o nosso temperinho. Esse temperinho aí, repetindo, é só de ervas. Coloca um alhozinho, umas ervas. Aqueles que a gente vê no supermercado mesmo com as folhas secas. Mistura tudo e faz um temperão completo. Um temperão completo. Agora eu vou acrescentar algo que é muito pessoal. Eu, por que que eu gosto de colocar cenoura? Só pra dar uma cor. Tem pessoas que não gostam. Não tem necessidade nenhuma de pôr. Eu ponho só pra dar uma cor. Que é Natal, as coisas coloridas, fica mais bonito. Olha a cor que dá, ó. Tá vendo? Realmente. Eu, pela minha opção, eu acho que eu não colocaria na hora de fazer. A pessoa que escolhe, se vai pôr, não. Não tem necessidade nenhuma. Realmente dá uma outra cor, né? Só por causa da cor. Porque aqui é aquela coisa, primeiro os olhos, depois o paladar, né? Então eu ponho só por causa disso. E agora, por último, o que nós vamos colocar? Nossas uvas. Uva passas. Que também nem todo mundo gosta, né? Temos que lembrar disso. Quem não gosta, não coloca, porque já tem até a banana que já dá um gosto agridoce, né? Colocamos isso. Lembra lá no comecinho que sobrou um pouco da manteiga do sertão? A gente vai acrescentar mais um pouquinho, porque ela dá um sabor diferenciado. Essa não é pra galera fitness. Não. Gente, quem é fitness, corre dessa farofa. Não come. Porque aqui não tem nada de fitness. A outra já é mais. A outra quase não vem gordura, só mesmo um azeitinho. Aquela lá é pra galera fitness. Essa daqui não. Essa não tem nada de fitness. E agora, abaixa o fogo. Ó, vem. Aí você vai falar, Valéria, você não colocou sal. O bacon tem sal. A linguiça calabresa tem sal. E a carne que você vai acompanhar com ela também tem sal. Se você acrescentar muito sal, fica muito forte. Aí você vai pôr a farinha, depois você dá uma experimentada, se você achar que tá mais ou mais, você acrescenta o salzinho. Mas não arrisca colocar o sal antes, não. As duas farofas estão prontas. Agora é hora da gente experimentar e dar aquela opinião, né? Eu imagino que não dá pra dizer qual é melhor do que a outra, porque cada uma acompanha um prato diferente. Mas vamos lá, vou dar a minha opinião. E tem um pouquinho de cada uma, porque eu quero experimentá-las. Lânguamente falado. A segunda farofa, em termos de sabor, é a melhor. Porque tem o bacon, tem gordura. E tudo que tem gordura, tem aquela... É gostoso demais. Fica muito bom, né? Valeu. Muito bom. A outra, quase não vai gordura, é uma coisa mais pra acompanhar o lombo mesmo, a carne suína. Não tem tanto, tanto que ela não vai sal, ela não tem tanto aquele sabor, mas é uma delícia também. Agora essa daqui, meu Deus do céu. Dá pra comer, não precisa nem ter acompanhamento, dá pra comer farofa. O Natal todo, ela é muito boa. Então fechou. Faz as duas, é barato, é rápido, é simples de fazer. Hum, uma delícia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti